Vídeo novo se iniciando, tô gurudara, duas horas da manhã, sexta-feira, hoje é feriado, vim buscar o Tartaruga na casa dele Tartaruga é meu site, é meu sócio no site de roupas, ele cuida da parte totalmente burocrática, cuida do site Cuida da parte de envios, cuida da parte de compra, fornecedor, né Eu fui pegar ele na casa dele pra gente ter uma reuniãozinha hoje, né, pra rever como é que tá as vendas Final de mês, né, vou ter que acertar com ele, então todo final de mês a gente faz o acerto, né, eu pago a porcentagem dele E fui buscar ele na casa dele, a gente acabou parando aqui no Habibs, tamo de barca, tamo aqui de Camaro Conversível Cuspe de ET, né Mas é o seguinte, galera, eu tava saindo de casa, guardando minhas motos na garagem, vou mostrar minha garagem também Tá atualizada pra vocês, tá tudo apintado, aos poucos aí a Mansão Maroma tá finalizando De repente, mano, aperta a campanha, aperta que bate assim, eu falo, mano, tem alguém aí, né Chegou um Uber, olho pro lado, uma mina Na minha cabeça, puta, alguém vai pegar uma mina, né Na cabeça do meu primo Alguém vai pegar, ô, pai Quando você trombar o menor, fala que o pequeno mandou um salve É, nós, pai, ó, tava em live, pai, mandei um salve lá, pô, comentei lá, pô Eu vi, cara, mas cara, achei que tu ia colar Tamo junto aí, só de boa? Da hora, tô botando de lá agora, cara Tá bem? Tô bem? Deixa eu desligar aqui, pera Então, galera, tava resumindo o vídeo, nem sei se eu falei pra vocês Sai de casa uma mina, mano, na minha mentalidade Pô, alguém vai pegar a mina, na minha cabeça Alguém vai, sei lá, no co... Porra, até conheci a mina, ela tinha brotado lá na casa há alguns tempos E... Na mentalidade de todo mundo, ninguém entendeu nada que tava lá embaixo, né E tá, saí Aí, quando eu joguei no grupo, alguém Ela chegou pra mim e falou Vou gravar com o Beto Eu falei, quem te chamou? O Beto Eu falei, mano, tô sabendo de nada? Como assim, Beto? Tô entendendo de nada Então eu vim pegar o Tartaruga, vim aqui no Habibs também Comprar o Mazisirra E... Tô entendendo de nada que tá acontecendo na mansão Como assim, mano? Vai, chega a mulher, não me avisa Oi? Oi, tudo bem? Tô bem, e você? Tô ótimo E aí, Marcos, que história é essa, pai? Quem foi? O que é, esse menino aí? Ah, mano, o Beto chamou pra gravar O Beto chamou pra gravar, né? O Beto chamou pra gravar Que horas são, Saíli? Umas duas horas da manhã? Que horas são? Alguém tem horas aí? Três e quinze Três e quinze da manhã, me explica isso aí, Beto Três e quinze da manhã Eu tava sem conteúdo Pô, chamou minha amiga Você tava sem conteúdo e chamou sua amiga Da onde você conhece ela? É, veio aqui antes Aham Ah, peguei o contato Aham Aí chamei Tá Você tá bem açaidinho pro meu gosto Que isso? Por quê? Não, me explica certo Então, do nada, você manda Nem celular você tem Como é que eu chamo ela? Com o PC Pelo computador Pra isso você é bom, né? Tá E você não tava sabendo de nada, né, Marcos? É, ele chegou pra mim com uma ideia, Marcos Tive uma ideia Vamos fazer um vídeo Tem uma amiga assim, assim, assim Aham Eu falei, beleza Tô indo aí Vamos fazer o vídeo, né? Entendi Aí Comunicação sua tá tendo, né? Toguro, posso levar? É o que eu pensei de última hora, cara Tá E nisso você não avisa? Ia dar pra Imagina tu falar Ah, não, não dá, não Não, não ia falar isso Eu queria saber só quem era Tá Aham E nisso Comunicação Não, não tô sabendo Se ele chegou com a ideia Falou que tinha uma amiga Pra mim tá tudo certo, né? Entendi Aí vamos gravar, mano O que você acha disso, Sayor? Quem tá errado ou quem tá certo? Tá Tá certo Você apoia ele? Eu apoio Chupa E aí, Anão O que você acha? Tá certo, né? Tá certo? Tá Princesa? Certo Falou que o menino tem que evoluir Evoluiu Pintou uma romba? Tô falando aqui Eu não entendi direito Tranquilidade Então A questão é que eu não tô sabendo de nada Eu tô saindo pra Pra buscar o tartaruga E brota a mina E eu olho pra ela Olhar pra mim Todo mundo olha pra ela Você olhou pra ela e pensou o quê? Alguém vai pegar Você pensou? Aí eu olhei pra sua cara Aí eu pensei também Alguém vai pegar Você olhou pra ela Eu não entendi Foi nada Aí você também ficou sem graça, né? Porque todo mundo ficou sem graça É, fica todo mundo olhando Fica de diga um pouquinho Explica assim O Beto mandou Ah, ele mandou mensagem assim Do nada Tipo meia-noite Desesperadão, né? É, falou Vem aqui Preciso do vídeo agora seu Corre Eu me troquei vindo Eu não sei o que Faça assim Ah, eu tava fazendo nada Ah, Betão Tá ligeiro, pô Quarentena, né, pai? Quer dormir? Quarentena Você acha isso bom, Betão? Pena o coronavírus aí? Eu não vou gravar mais Mentira, não tem nada Mas ela tava em quarentena Como é que você sabe? Ela me falou Você mediu aí o... A febre A febre? Eu mediu Mas você vem arrumada, pavô, Betão Tá vendo? Às vezes ele merece Não Ele falou Bota de rolê Calça de rolê Ele falou Vem arrumada Os caras tão atacando, hein, pai? Viu como é que ela tá cheirosa? Como que é? Viu como é que ela tá cheirosa? Não, não, não Repete Viu como é que ela tá cheirosa? Ela? Não Quer saber o que eu fiz? Viu assim, ó Nossa, é louco Cheirosa pra caralho Tá pra frente, hein É o mesmo? A cara do cara Tá pra frente, hein, mano Pai, dá as olas pro Lucas aí que tá Caralho Betão, tem um pouquinho Betão, tem um pouquinho comendo Como assim, cara? Você tá muito comendo O que você acha do seu irmão, velho? O moleque evoluiu, velho Evoluiu? E você, filho, evoluído Opa E você? Nossa, muda Opa Opa Espera, vai chegar a hora, caralho E opa É um negócio É o suífo falando de uma lavada Betão, tá como, pai? É tudo, é tudo, porra Tá, pega As coisas estão evoluindo aqui, né Então é isso aí Cadê o Beto, pai? Então Ele foi pra lá Não sei o que foi fazer lá, não Pra onde? Foi lá pra lá, mas Não foi? Ah Como assim, pai? O Beto, 14 anos atrás Moe aí, você não Tem que desrolar as mina aí, pai Mas qual? O que foi? O que o Beto trouxe a moe aí? Não entendi Não sei, parece que é pra gravar vídeo Não foi? Acho que não vai fazer nada demais Não é só pra gravar um vídeo É só pra gravar isso, ó Você falou que gostou de você, pai Não falou que gostei da não É É sério, cara, tá louco Tem gente, tem gente que se contenta com pouco, pô Então, aí, cadê? Meu Deus do céu Vamos lá ver o que eles estão fazendo, vamos lá, pô? Vou lá O que que você tá fazendo? Vamos ver, mano Ele tá Vamos devagarinho Estou na onde? Estou aqui Ó, galera Aqui vai ter uma novidade pra vocês Pra conteúdo Relaxa, que vai ter um vídeo específico falando E aí, cadê? Será que ele tá dando? É, vamos ver Tá aí? Tá aqui, não Tá, pra lá Os quartos tão, não Acho que não tá, não Sobe na loja Tá aí? Ah, Betão Deixa eu perguntar o que ele tá fazendo Vamos lá, vamos lá, ver Oi, Beto Dá uma hora aí Grita não, viado Os vizinhos Dá uma hora aí Nada, mãe Ah, ele tá vendo a boira Oi O que vocês estão fazendo aí, Beto? Nada Ela tá descabelada, por quê? Por quê? Nada, né? Nada Nada O que vocês estão falando? Nada Conversando sobre ele Veio aqui na loja Por que não conversou entre nós lá Ficou de boa? Ele é safado, você aqui Não Presta, não Por quê? O que ele fez? Ele é cheio das audaciosidades, ele Tem isso, Beto? Tem isso Tem isso? Tem Três anos, olha 15 15, Beto 15, Beto Olha A hardidade, tá? Quase Meu Deus do céu Eu vou deixar vocês aí em paz Ah, não Qual foi? Chega Foi, pai Você viu ali? O Betão tá desenrolando, babão O mundo tá O mundo tá perdido, pai Oi? O mundo tá perdido Ah, não Deixa Não é que tem aqui Betão Fiquei meio confuso do que aconteceu aqui Mas acredito que o Beto chamou uma menina pra gravar pro canal dele O meu canal, o Beto tem canal O canal Tcholas, né? O canal que eu criei aí pros meninos Mas o Beto assumiu Eu pedi pro Max ajudar ele ali A construir o canal E... Cara, será que o Beto tá com maldade nessa menina aí? Tá, não Total Porque... Pode falar mesmo, a real? A íntegra Ele levou lá no quarto Falou pra assistir o Netflix E lá não tem TV, né, mano? Isso aí é verdade, né? Tem novela Não tem TV, nenhum quarto Ele levou lá pro quarto E você tava lá em cima, com ela lá, ué Mostrando, apresentando Não, ele trouxe a menina na maldade Não, mano Ele trouxe a menina na maldade Mano, você não roubaria ela do Beto? Ah, até roubaria, mas difícil é ter roubado Se ela aceitava roubar ela Tem algo a dizer, Beto, pra finalizar o vídeo? Finaliza o meu vídeo aí Quem assistiu, deixa o like Se inscreve no canal e é nóis É nóis E aí, Betão